E aí, galera. Dessa vez para ajudar um cliente, mano. Eu já comecei aqui com os caras querendo só pegar, mano. Ok. Vigios, curais não vistos. Ah... Não, não. De boa. Vamos perder tudo na raça. Relaxa. Cadê? Esqueci. Puta, esqueci que eu já era para bater, mano. Ah, tá. A mira continua boa, como sempre. Mano, tem um negócio aqui que é para trocar de personagem. Esqueci o já. Acho que é aqui. Não, aqui. Ah, aqui é o primeiramento. Deixa eu ver... Tá que pariu, mano. Vocês são chatos demais, mano. Tem como aprimorar? Aqui não é... Porra, aqui não é de aprimorar. Somente perdido. Ah, é só fazer isso aqui, ó. Pronto. Não, agora vem cá, mano. Vai ser assim. Vem cá. Não, vem cá. Vem cá. Vocês não são bonzão? Não. Não, toma. Desce aí. Desce aí, seu vagabundo. Desce aí. Desce aí. Desce aí. Beleza. Ok. Toma. Toma. O cara foi de boa... Agora, eu tenho que dizer, você me surpreendia com seus movimentos lá. Obrigado pelo backup. D llega. Como foi de boa,Cho. Agora que você teve umbay, como aconteceu isso aqui em dia, isso acontece por2000 a inferbrar. Estes criadinho não parecem o motivo de armadilharmos tanto cerca de cidades такого de cθ. Exatamente. É mais normal que eles estarem muito mais longe na terra. Mas, porque o dragão, o terror de storm, está ocorrendo muito mais recentemente, nossas orchardas foram destruídas e o mercado local também foi afetado. Quando as stormes se caem, nós normalmente acabamos com menos algumas doenças. Então, os knights de Favonius foram ligados, fazendo o melhor que puder para defender a área. Então, esses animais criaturas estão ficando mais perto e mais perto da cidade? Exatamente. Com isso, esclarecer esse campo ajudou a fazer a área um pouco mais segura. Venha comigo. Um knight responsável deve ter certeza de que você veja a cidade de segurança. Uau! Vipe! Pegue! Ah! Da hora! Ué! Fica aí! Fica aí! E face de personagem. Equipa artefato. O que é artefato? Equipa! Da hora! Da hora! Volta! Tem mais alguma coisa? Não! 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 Voz! Tá bom! Tá ótimo! Viu! Artefato! Tem algum que você quer equipar? Não! Nenhum! Atributos! Afirmamento! Parabéns! Eu vou usar mais esse aqui, mano! Esse aqui, ó! Ótimo! Confirma! Beleza! Não! Vai de novo! Boa! 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 É... Será que ainda ela não tem com... Não, acho que não... É... Talvez... Não tem não! Tá bom! Bora lá! Bora lá! É... F... Pega a carne... E eu vou com esse aqui! Eu vou com esse aqui! É o que mais gosto de usar! A mecânica dele é mais de boa! Também que fosse horrível em mira! É... E agora pra onde a gente vai? Pra cá? Que isso? Ok! Bora descer! Que isso aqui, mano? Tá! Eu não sei pra onde a gente tem que ir! Será que ele tem que mudar o mapa assim? Ok... Lago Estrelar... Julgamento Elemental é pra cá que a gente tem que ir? Não... Provavelmente a gente tem que ir pra cidade! Então tá bom, mano! Bora pra cidade! net. Que isso? Fica a sua... Fica a sua... Fica a sua... Fica... Calma! 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 Eu não posso voltar ao cloro assim! Isso? Eu acho que já. Ah! Ixi! Tá, beleza. Pode deixar, mano. Tá, bora para a cidade, mano, para a cidade. Cadê a cidade? Peraí daqui. Ah, ali fica no caminho da cidade. Bora. Pensei que tinha algum bicho que ele ia matar. Beleza, acho que tem alguma coisa aqui em cima, não sei. Hum, algodão, mano. Ah, vai! Slime! Urra! Muito lindo! O que é isso que eu posso pegar? Parece que era para... Semente? Cadê? Ponte, ponte. Ótimo. Eita, pula. Pode soltar, pode soltar, pode soltar. Relaxa. Aí os Slime? Não, pelo que eles nem fazem mal, então não tem que matar eles. Vem! Toma! Os bichos são mais fortes que os Goblins, mano. Que pecadinhos. Vem! Ae, moleque! Onde? Ah, tá. Não. Beleza, beleza. Eu vou pular tudo, mano. Sem tempo para isso. O negócio vai ser na raça mesmo. É, depois o cara está em apuros, não sabe porquê. Ótimo. Tem baú lá em cima. Tá. A gente faz parkour também, não sei se é isso. Provavelmente vocês sabem. Ótimo. E aí, tem o quê aqui para nós? É isso, uma resposta desse mundo? Obrigado. Aqui tem alguma coisa? Ah, pô. Maldagem, cara. Tá. Agora, por onde fica a cidade? Vou ficar para cá. Vou marcar aqui. Queiro de aventureiro. Não parece que a gente tem que ir melhor aqui. Deixa eu ver. Ah. Tá, beleza. Acho que é para lá. Aqui, ó. Mas isso aqui é boa, mano. Isso aqui é boa. Ah, bicho safado. Ah. Pois é. É o bicho que eu estou tentando matar. Ah, tem que ir para lá. Opa. Peraí, mano. Massimzinha. E aí? Vou querer fazer um bifão, mano. Cozinha para nós. Um delícia, mano. Manualmente? Pode ser. Como é que faz? Ótimo. Bifão para nós. Tem como fazer isso aqui? Cozinha para nós. Ótimo. Tá, é... Vai mais um. Perfeito. Vai de novo. Vai de novo. Cê é louco. Quase passou do ponto. Tem mais alguma coisa para o Zema? Entendão. Ok. Fazer açúcar? Quero fazer açúcar. Não. Isso. Confirma. Quero fazer açúcar. Ótimo. Depois eu pego aqui, mano. Tamo junto. O que eu devo comer depois? Oh! Vocês são viajadores de aqui também? Aham. Não. Ah, vai tomar. Eu sou um expert da Guilherme de Aventura. Como você pode ver, estou experimentando com algumas novas recicladas. Começa antes de ir. A primeira regra na guia de sobrevivência. Picnic? Oh, Paimon só ama picnicos! Meu parceiro de viagem aqui também é bom com a cozinha. Vamos ver... Vamos ver se é sincero. Tudo bem. Vamos ver o que você pode fazer. Você não terá muitas chances de aprender de um expert de sobrevivência. Há alguns mushrooms e carne na barra lá. Procure fazer um mushroom de carne para mim. Espera, tem mais aqui? É esse daqui? Está pronto? Hummm... Rorna bem. Deixe me provar. Hummm... 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 Uh oh... Que nada. Obrigado, mano. Que isso, amigo. Que isso, amigo. Com suas habilidades culinárias, você deveria experimentar mais difíceis. Ok. Eu tenho alguns ingredientes raros na minha baga. Muita generosidade. Muita generosidade. Podemos realmente eles? Você não vai sair de ingredientes? Tudo bem. Você deveria encontrar muitos ingredientes quando experimentar... Ok. Obrigada pela informação. Bem... Ei! Deixe alguns ingredientes de peixe para o Paimon! Que isso, cara? Tá. E agora? Para onde a gente vai? Qual é o nosso novo destino, cara? Deixe. Deixe eu ver... Espera aí. Deixe eu ver... Acho que é... Não, não, não. Acho que é V. Hummm... Também não. Ei! Tenho que fazer algo contigo. Deixa eu ver... Vamos fazer um frito, vai! Cozinhar manualmente. Ótimo! Vou fazer um vinho frito, mano. Muito bom, muito bom. Ok. Bora pra cá. Não, não. Primeiro vamos a cá. E vou pegar esse copinão aqui. Que eu vi que vai ser útil. Comidinha, mano. Você é louco? Daquela comida gostosa. Que que é isso aqui? Aquilo ali é um baú, mano? Interigante, hein, cara? Deixa eu ir lá. Bem tringante. As musiquinhas estão muito boas, cara. Uma borboleta! Caralho! Cadê? Não, 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 não. Ah, velho. Acidei. Ah, cara. Porra. Queria saber pra quem usava borboleta. O que que tem? Tem alguma coisa aqui, não tem? Ah, vou comendo. Obrigado. Vou pegar a manteiga. Acho que é só isso mesmo. Ok. O baú ficava aqui. Bora lá, vai. Bosque Sussurranti. Não, é isso! Espera aí. O que foi? Vem! Tá. Era esse bom. Oh! Vou manter isso próximo. Não, até que é bom. essa cenoura assim é uma cenoura aqui mano muito bom exploração de jogo gostando muito velho e da comida que vai ter usado a queira pegar mais madeira ok pode ter usado um machadinho acho que não tem esse tipo de mecânica nesse jogo assim eu uso machado pegar madeira se eu já a picareta pegar pedra não é tudo a espada mesmo que que é isso é pronto vamos pegar a pedra com a espada também pedra e ferro mano isso tira a vida do ferro o filho pra caralho esse ferro mano muito ruim no solo nossa ótimo tem mais ferro mais ferro para nós será que vai fazer espada com esse ferro um picareta ok mais ferro beleza é sempre bom a parte da exploração cara porque tu conhece mais coisa e tu na hora sei lá tipo de um evento importante do jogo tu não passa perco e não peguei tal item que vai precisar agora e causa para tomar um novo item forte e eu vou pegar esse outro mano ok e agora pra ver o bagulho do mapa onde que eu tenho que ir ah obrigado hein tá beleza lago estelar 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 É interessante, interessante. O E, o que que faz? Tá, beleza. Hum. Nossa senhora, mas isso aí foi muito feio, hein. Tá, beleza, beleza. O que que é isso aqui? Oh, e essa casa aqui, mano? Bagas? Eu quero bagas. E aí, galera, beleza, mano? Só vou pegar um baguinho aqui nessa casa aqui, beleza? A gente espera que não se importe. Toma no cunho, mano. Tá. Deu nem pro cheiro, cara. Cadê? Ok. Tem nada por perto. Pegar essas frutinhas aqui. O que tem nesse baú? Nada. Nesse aqui? Nada também. Tá, legal. E nesse baú aqui, pelo qual a gente veio. É, valeu a pena, valeu a pena. É, valeu a pena, valeu a pena. O que? Tinha alguma coisa aqui? Ah, flor doce. Deixa eu ver se isso aqui não... Ah, beleza. O negócio fica lá, esplanando pra quando você clicar, falar. Ah, você não pode ver isso agora não, mano. Não, eu só não lembro. Slimer. Desculpa, cara. Mas eu preciso de você pra aumentar meu nível. Hum? Hum? Onde que aqueles bichos apareceu, cara? Que eles não estavam ali? Ah, eu passei aqui por baixo, tá? Beleza. Porra, tá mostrando um negócio ali, ó. Deixa eu ver. Deixa eu testar isso aqui. Hehehehe, bem no coco, vai ficar esperto, cara. Nossa! Nossa, que isso, eu gostei muito demais. O que que tem aqui pra nós? Ó, umas maçãzinhas, tem baú. Ah, beleza. Batata. Ok, pelo menos a gente tem que ficar lá, mano, pra continuar a missão. Deixa eu pegar esse recursozinho aqui e a gente já vai. Mas sinceramente, confesso que eu tô bem perdido, cara. Não! Ah, tem que memorizar os comandos. Ok. Deixa eu ver. Tem isso aqui. Posso ir pra cá? Bem, eu vou, então eu vou ativar os pontos de teleporte, tudo. É o seguinte. Vou vir pra cá. Vamos rastrear isso aqui. Ótimo. Fica pra lá, né? Beleza. Ativar os pontos de teleporte, eu acho que assim a gente vai ter mais coisa pra fazer. Vai aparecer mais objetivos. Vamos lá, mano. Bora lá, mano. Sobe aí. Escala, faça teu barco. Na verdade, a gente tá mais como uma aranha, mano. Não tem nem lugar pra pegar ainda. Hehehe. Vem cá, não. Vem. 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 Hô, que deliciaio, cara. Pocô com melinho. O cara nem se distrai, né? Hehehe. Tá. A gente tem que ir pra cá. Dar essa paletinha aí também. Mentor... Ficou bonito o cenário, mano. Caraca, que legal o cenário. Que que é isso aqui, mano? Relaxa, relaxa, cara! Opa, já saiu carne quentinha pra nós! Que delícia lá! Direto pro forno! Ah, bora cortar caminho, cara. Não vou ficar dando a volta não, cara. Senão vai ser mais chato pra você. Bom, beleza. Voltando aqui, mano. Que eu tô dividindo em partes esse vídeo aqui. Aí, beleza. A gente ia escalar... Pra desbloquear aquele portal. Um ponto de acesso, na verdade. Vamos, mi cabroni. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Que que é isso? Eita, eu nem vou nada, eu só vou, tô nível 10. Puta, que barulho. Caralho! 20 do... Não! Não, 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 não! Não, gente! Para, ô! Para, para, na moral. Não, caralho! Vocês vão ver também, me machuquei, mano. Quando eu estiver forte, você não vai ficar sem vocês. Aí, boa, boa. Agora eu vou... Mais próximo agora. Como que eu vou usar isso aqui mesmo? Acho que é assim. Deixa eu ver, tem esse aqui. Bora desbloquear aqui. Deixa eu ficar mais perto desse. Agora, rastrear. Desbloquear. E... É, desbloquear. Ok. É, fica pra lá. Beleza. Como escalar isso aqui, mano? Nossa, não. Impossível. A estamina vai acabar antes. Tem uma passagem? Não. Sem passagem também. Caralho! Como que eu... Sou isso, cara? Deixa eu ver... Acho... É... Provavelmente pelo outro lado. Vamos lá. Ah, mano. Eu estou com um pouco... Um pouquinho de vida desgastada ali, mas... É só comer o bagulho que eu acho que recupera. Então... E ainda mais é difícil pra ele gastar vida, assim. Para os caras derrotar ele, então... Até de boa pra enquanto. Se não, ia ser até desperdício. De recursos. Beleza. Nenhum... Uma carninha, né? Pra gente pegar. Boa. Agora é por aqui. Eita, a vez tem algo legal. Oh, delícia, mano. Fazer um... Porra. Fazer um melete. Daqui a pouco... O jogo deveria se chamar Genshin Chef. O jogo só está pensando em recursos... Do tipo comida. Tá. Agora lá. Sobe aqui, mano. Sobe, sobe. Sobe, cara. Esperar esse também, né? Carregar um pouquinho. Que perigoso. Que perigoso o que é, cara? Que falquete, mano. Ai, puta que perigo. Acho que eu vou cair. Não! Tá. Tem um... Beleza. Vamos tentar isso aqui. Será que é sem mais rigor? Acho que é. Deu uma bugada ali, é? Deu uma bugada ali, é? Quais os perigos que nos esperam? As criaturas horripilantes do quais fomos avisados. Será que são tão bravas assim? Cara, é bonita essa região. Nossa. Aquele bicho deve ser bem um level 30. Putz. Olha aquilo ali, mano. Mas aqui deve ser bom para recursos, hein? Level... Não esconde jogo. Esconde não. Dezenove, cara. Eu estou level 10. Nossa. Essa flor parece um negócio muito estranho. Cara, eu ia morrer. Pai, o que ele pode ver? Não. Não. Ei, 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 ei. Não, eu ia morrer... Tu... Não. Não, não. Faz isso comigo, não. Poxa, fadinha. Como vamos explorar a área em frente de nós, Flavio? Para a área atrás de nós, mais tarde. Já entendi, já, mano. É molhadinho, né? Nossa senhora. Tá, entendi. Só vou poder ir lá quando a gente vai para o nível, então. Nossa, cara. Eita, porra. Tá, o que a gente tem no inventário aqui? Bora. Porra, eu acho que é inventário mesmo. Não sei se é o mapa. Putz, esqueci de inventário, mano. Tem comida? Aqui? Aqui. Ok. É, isso. Mano, como isso aqui usa? Como usar isso aqui? Nossa, que merda. Tá. Já recuperou tudo? Nossa, já? E aí, cara, como é que eu faço para... É... Prontinho. Ahn... Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Nossa, que medo, cara. Vacilei. Vacilei. Confesso. Use. E você? Usa uma dessa daqui. Aí, boa, boa. Boa, boa. O que que é isso? Hum, interessante. Ok. Espada. Hum... Oh. Da hora, da hora, da hora. Show. Isso aqui, posso usar para? Ok. A gente foge. O que é isso? Não! Não! Ah! Eu também já fui querendo meter espada no bicho. Ok. Agora, ver outro lugar. Outro lugar, né mano? Que porra. Vamos marcar aqui, ó. Cancela isso aqui. É muito bom. Ah, agora entendi. A gente entrou nessa zonazinha vermelha aqui. Eu acho que é isso. Foi isso que ela ficou. Não, você não pode ficar passando por aí não, cara. Você não pode ficar passando por aí não, cara. Me atrapalhando toda hora. Tá, é... Bora pra cá. Desbloquear os pontos de teleporte. Caralho. Bastia demais. Deixa eu ver... Isso, na verdade, eu vou aprimorar ela, mano. Eu acho que não é individual esse negócio. Então, se eu gastar para ele, não vai ter para ela. Prontinho. Vou ocupar tudo nela, mano. Já gastei mesmo. Artefatos. Olha só. Você pode usar um monte de coisa agora. Vamos fortalecer. O que a gente pode usar para fortalecer isso aqui? Ah, tá. Beleza. Vamos deixar assim por enquanto. Acho que vou tentar fortalecer os artefatos dele. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui. Equipa. Aí... Equipa também. Não. Na verdade... Tá. Pode equipar, vai. Não. Na verdade, aqui ela abandonou. Não desequipa. Que eu vou... Tentar ver nele. Deixa eu ver nele primeiro. Vou dar prioridade aí. Porque é o que mais estou usando. Deixa eu ver. Isso. O que é que isso aqui faz? Mas... Eita porra. Esse aqui. Aumenta a cura. Putz. Agora não sei mais. Não. Vai esse aqui. Mas primeiro vamos fortalecer. Agora ver. Vamos usar para fortalecer. A gente usa um dedo aqui. Ah. Putz. Que merda. Não. Pode usar. Deixa eu ver. É. Tá. Esquece. Equipe. Isso aí. Aqui. Pode equipar esse aqui. E aqui. Ele vai estar equipado nela. Isso aqui. Isso aqui. Ok. Ótimo. Perfeito. Isso aí a gente já viu. Que tem como escolher a voz e tudo. Beleza. Sobrou alguma coisa mano. Ótimo. Então equipa. Perfeito. Ah. Vamos por aqui. Tem uns caixotes. Se a gente estoura e pega as frutinhas. Oh. Caraca. Deu bom. Deu bom. Ah. Que que ele pássaro. Tem como. É pra me matar. É. Isso agora vai ser um desafio. Ué. Ah. Beleza. Nossa. Mentira. E o que seria isso? Oi amigos. Tchau. 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 Mas se fossecesse uma espada. Ah não. Não é uma espada. Mas se fosse aí a ser muito foda. Isso aqui, provavelmente nessas carroças joga. Acho que tem baú. Não. Tem nada. Nem aqui em baixo? Não. Ah velho. Tag que é isso aqui? Parece algo sombrio. Desafio? Não. Ta. Puta que parede eu nem ter usado a menina lá. Não, de boa, pode acabar, aí eu vou tentar com ela. Aí, vai de novo. Inicia. Caralho, não, cara. Aí. Isso. Ótimo. Valeu. Ok, tem ferro aqui pra nós. Dei-me este pedaço. Ah, moleque. Mais carne pra mim. Tem alguma coisa aqui, mano. O que é isso aqui? Ah, um lago. Peraí, velho. Nossa senhora. Acho que aqui não se mata não, mano. É, se mata não. Tá, peraí. É, nem foca ele, então. Será que dá pra me encostar nele? Oi? Não, não dá. Não dá, cara. Não dá. Vou pegar essa planta aqui. Daí. Lotus de lente. Mais lotus de lente. Ok. Beleza. Por aqui não há mais nada. Ó, cenário bonito, mano. A cor também tá muito boa. Tá. Ótimo. Caraca, olha que cenário, velho. Da hora demais. E aqui ele já validou o item ali. Ótimo. Tem alguma coisa bloqueada ali, mano. Vou aí ver o que é. Putz, leva o 16, mano. Não, já falei. Sai, cara. Não quero brigar com você, não. Vai virar carro, mano. Opa, lâmpada de slime. Tá, porra. Ah, não. Dá. Dá. Não vou usar esse aqui, não. Tá de boa. Não, fita. Fita. Ótimo. Eu vou... Comer. Deixa eu ver. Comer um desse aqui, por causa que eu não vou brincar mais não, cara. Se é louco. Ok. Bora ver o que é isso aqui. Que deve ser lá embaixo. Ok. Tem como... Pois é. Não. Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Ah, isso aqui é logo... Putz, que pariu. Tá, peraí, deixa eu... Ui, ainda bem que a gente fez esses pratos aqui pra caralho. Nossa senhora. Não. Cadê? Aí. Nossa, que vacilo. Um atrás do outro. Tá, é... Vamos usar isso aqui. Ok. Ok. Prontinho. Isso aqui não dá pra abrir. Beleza. Vamos... Ver isso aqui. É... O que a gente tem que fazer? Vamos arreglar pela brisa. Beleza. Bora lá. Acho que esses caras que tá, hein, mano. Bum, 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 bum. Eita, porra. Esse baú aí vai ser meu, hein, manda. Cuida boa nele. Vai ter minha espada foda. Falando isso, eu nem sei se tem que melhorar a espada. Vamos ver se depois... Opa, a ponta de flecha. Eu imagino pra quem deva ser. Peguei um repúdio. Toma, toma. Ótimo. Vamos pegar o baú. Eu vou manter isso perto. Tá bom, vai. É... Carne, opa. Tá. Deixa eu... Melhorar a vida dele. Come isso aqui, mano. Caralho, tem... Nossa, dois mil de espaço, mano, no inventário. Pega isso aqui, cara, vai ser bem útil. Principalmente quando a gente der aqueles vacilosinho. A gente... Flor doce, 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 doce. Tá, o que que é isso? Menta. Isso aqui, mano. O que que é isso aqui, cara? Com o vento! Será que eu deveria? Tá, beleza. Essas plantinhas que ele invocou, mano... Aí tu lasca comigo, cara. Tá. Isso, vão tudo nela, vão tudo... Boa! Meu Deus, cara, pra que tanta florzinha com tanta florzinha? Pra que todo bichinho? Ah, eu também, ó. Precisa. Eu vou te rodar! Vai, vai, baron, amigo! Tá legal! Tá. Ninguém escapa da minha vista! Vai focar em você, mano! Acabou o Zayla agora. Aê, moleque! Cara, o slime é essa ali! Ô, louco! Batalha intensa! Insana! Puta que brilho! Nossa! Muito, muito, muito... Muita intensa! Tá. Não foi... Não foi, tipo... Fácil, fácil. O negócio é que foi só demorado. Só isso, mano. A bichela é resistente, mano. Não dava muito dano. Bora pegar ela daqui. Vou... Não! Esse não! Vou... Coisa é a vida dela. Vou fazer isso aqui... Aê! Beleza! Flor doce! Agora bora... Com... Objetivo sem enrolação, cara. Meu Deus! Eu tô enrolando demais! Mas essa splitinha aqui, se eu ver, vou pegar, cara. Porque... Não! Chega! Ah, cara! Ele tenta, mano! Tá. Bora lá, bora lá. A gente só vai pegar o Ki pelo caminho. Sem inserção, eu juro. Prometo, prometo. Só quero saber, mano. O que que é isso aqui, cara? O que que é isso aqui, cara? O que que a gente tá passando por aqui? Templo do Falcão. Beleza... Não, beleza. Depois a gente vê isso aqui, vai. Bora pro objetivo. É, a gente vai entrar na cidade, finalmente! Bom... Ó, bonito, mano. Cê é louco. Bom, mas é que a gente tá aqui pro vídeo não ficar muito longo, galera. Eu vou terminar ele, beleza? A gente continua na próxima. Esse molequinho...